Senadoras e deputadas, com a participação de toda a bancada feminina, decidimos por movimentar muito o mês de março, com muitas atividades que vão desde uma pauta positiva para o plenário de aprovação de projetos de leis, até a realização de eventos. E como essa não é uma luta que se restringe às brasileiras e acontece no mundo inteiro, nós achamos por bem nesse primeiro momento convidar as embaixadoras mulheres que servem no Brasil. Para a nossa surpresa, tem um número significativo, são 21 mulheres que representam países em missão diplomática aqui no Brasil. Os dados que nós temos mostram que quando a mulher supera a representatividade dos 30% é porque as leis de cota naqueles países são mais eficientes. Ou, no caso da Europa, que hoje em dia grande parte dos países não tem mais lei de cota, mas tem uma tradição já dos partidos políticos de quando apresentam as candidaturas, o gênero vem intercalado, não é? Ou um homem e uma mulher, ou no máximo um gênero, dois representantes para um do outro. Eu acho que é fundamental que de uma vez por todas nós possamos resolver garantindo, assegurando de todas as formas uma participação maior da mulher na política brasileira. Eu acho que a mudança do modelo político tem que resolver muitas coisas, mas tem também que resolver esse problema da diminuição da participação em alguns setores.